Mais perto do rebaixamento, após a conclusão da 35ª rodada do campeonato brasileiro, o Goiás recebe o Lanterna, sim, o Botafogo, no próximo sábado, na Serrinha. Segundo o técnico Cláudio Ramos, a partida é perigosa, pela forma como o adversário chega para o jogo, e o Verdão terá de ter muita atenção. Com a vitória do Fortaleza e o Sport, a briga contra o rebaixamento parece ter ficado mais restrita. O Bahia, Vasco e Goiás, o Esmeraldino, precisa superar os dois adversários para evitar a queda para a Série B. Na última rodada, o Goiás enfrenta justamente o Vasco. Antes, o time fará duas partidas seguidas na Serrinha, contra o Botafogo e o Bragantino. Glauber Ramos projeta uma verdadeira final contra o Vasco, e se o Esmeraldino fizer sua parte, na próxima duas rodadas, escalação de Goiás, Marcelo Arangel, David Duarte, Logo Mendonça, Otálio, Fábio Sánchez e Heron, Chaylon, Breno, Henrique, Lordelo e Jefferson, Índio Fernando e Vinícius Lopes. Escalação de Botafogo, Diego Loureiro, Diego Cavalieri, Kevin, Cano, David Souza e Hugo, Vitor Luiz, Humildo, Zé Welleson, Caio Alexandre, Cecinha, Mateus, Nascimento e Rafael Navarro. Então, esse jogo vai acontecer sábado, às 17 horas, na Serrinha, Goiânia, que vai ser transmitida pelo Premier. Mas, se quiser uma alternativa, nós estaremos transmitindo a narração, aqui no canal, galera. Então, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, e um bom jogo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.